Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, vamos treinar um pouco de multiplicação. Eu vou escrever aqui 127 e vamos realizar a multiplicação desse número por 9. Por 9 mesmo. Uma multiplicaçãozinha simples, professor. Mas vamos fazer juntos. É tão divertido. Eu acho, de certa forma, divertido, sim. Professor, eu nem acho. Sai daqui. Vamos fazer de forma divertida, sim. Olha, 9 vezes 7. Professor, não lembro quanto é 9 vezes 7. Faça a tabuada do 9 rapidão, cara. Você faz sem dificuldade. Pois como é que faz, professor? Eu vou explicar. Você pode colocar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E você pode colocar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está vendo esses números que se formaram aqui? Eles são a tabuada, o resultado, né? Os resultados que você tem na tabuada do 9, ó. 9 vezes 1, 9 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. Ah, professor, 9 vezes 7 é 63. É, realmente eu lembrava. Depois que eu digo, né? Tu vai e lembra, né? Bom, 9 vezes 7 é 63. Então, fica quanto? Ficam ainda aqui, ó. 3, certo? Aqui nas unidades e vão para cá 6, né? Para a casa das dezenas. Certo, professor? Bom, 9 vezes 2 dá quanto? 9 vezes 2 dá 18. 9 vezes 2 está aqui, ó. 9 vezes 2 é o segundo aqui. 9 vezes 2 dá 18. Com mais 6 que você tem ali, ó, fica quanto? Fica 24. 18 mais 6 é 24. Então, como é que funciona? A gente deixa 4 dezenas aqui, né? E 20 dezenas são duas centenas. Por isso que vai 2 para cá. Na prática, fica 4, vai 2. Certo, professor? 9 vezes 1. Ah, esse é fácil, né? 9 vezes 1. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, 9 vezes 1 é 9. Com mais 2 que você tem aqui, 10, 11. Então, você tem aqui o resultado. Como é que a gente chama o resultado de uma multiplicação? A gente chama de produto. Ah, professor, eu pensei que produto era só na loja, tem uns produtos para vender. É, na loja tem um produto para vender, mas a gente também chama o resultado de uma multiplicação de produto. E no caso, 9 vezes 127 é igual a 1.143. Queridos, um abraço e até a próxima. Tchau!